E aí, eu sempre quis te conhecer, ouvi sua apresentação contra o Orton na semana passada. Que tal a gente fazer uma dupla hoje e lutar com o Orton e o Kevin Owens? Todos nós vamos estar no Eliminate Chamber. Beleza. Então tá aí, estamos aqui no Monday Night Raw e o Zezo, o Seth Rollins, vão formar uma dupla contra o Range Orton e o Kevin Owens. Lembrando que esses quatro vão estar no Eliminate Chamber, no pay-per-view, que vai decidir o desafiante do Brock Lesnar na Westomania. Por enquanto a vaga é do Zezo, mas ele precisa vencer o Eliminate Chamber pra manter essa vaga, senão vai pra outro. E aí então, esses quatro já estão confirmados, falta ainda mais dois. E aí então o vencedor encarará Brock Lesnar, mas hoje eles formarão duplos ali, pelo menos por enquanto, pra poderem se preparar pro Eliminate Chamber, né? Zezo e Seth Rollins contra o Randy Orton e o Kevin Owens. E primeiramente vai entrando o vencedor do Royal Rumble Match. Ex-Mr. Money The Bank, ex-campeão de tag, já venceu o Undertaker na Westomania. Já ganhou o título do NXT, tanto de duplas como o título principal. Essas são as conquistas do Zezo, né? Por enquanto só teve o título do NXT, o título de tag do NXT e do main roster, do Mangi Night Raw. A pasta do Money The Bank, que ele falhou o cash-in. E ganhou o Royal Rumble, né? Mas ele sonha ganhando o título mundial da empresa, que é o que ele precisa, então, tentar vencer o Eliminate Chamber e depois vencer o Brock Lesnar, mais ou menos. Então, são desafios enormes pra ele, pra conseguir, então, conquistar o seu sonho. Mas, nada é impossível, quem sabe, quem sabe. Depende, uma boa estratégia, um esforço. Não duvidem da capacidade que Zezo. E agora vibra aí com o público. E agora vibra aí com o público. E agora vibra aí com o público. E agora vai vindo o seu parceiro de hoje à noite. Esse aí também já ganhou muita coisa. Vai vindo aí... O arquiteto... Seth Rollins! Esse aí já ganhou o Money The Bank, já ganhou o tag duas vezes, já ganhou o americano, já ganhou o título mundial, fez o cash-in em West Romania, já ganhou o título do NXT, o primeiro campeão do NXT. E agora vai vindo aí o Randy Orton também, que já ganhou tudo, né? Tudo menos o título americano. A víbora Randy Orton. E agora vai vindo aí o canadense Kevin Owens, que também já ganhou muita coisa, hein? Universal, americano, intercontinental, título do NXT. E tem pouco tempo na empresa, pode ganhar mais ainda. Então, tudo pronto para o combate? Está valendo! Começa com os dois da semana passada. Zezo e Randy Orton. Lá vai Zezo. Põe lá em cima. Falcon Arrow para cima da víbora. Zezo que levou uma surra na maior parte do combate, mas venceu no final com o finalizador, né? Alá John Cena. Zezo escapa do Orton agora. Zezo segurado pelo Orton. Orton uppercut no Zezo. Tentava de novo. De novo, não. Zezo escapa do Orton. Orton escapa do Zezo. Orton vai levantar o Zezo. Zezo escapa do Orton. Empurra o Orton. Empurra o Orton não. Orton escapa do Zezo de novo, hein? Guerra de reverso entre esses dois. Zezo escapa do Orton mais uma vez. Zezo ataca o Orton. Zezo tentava colocar o Orton. Orton arremessa o Zezo para fora. Olha que guerra de reverso, hein? Já começa a mil por hora esses dois. Estão com o birra da semana passada. Zezo aproveita que o Orton foi lá para fora. E vai fazer ali um Falcon Arrow. Subiu ali. Lá vai Zezo. O Zezo vem com esse mortal para cima do Orton. Até ele acabou se machucando. Vamos botar para dentro do ringue. Volta para dentro do ringue o Zezo. O Orton vai se levantando. Orton toma esse mortal do Zezo. Beleza. Vem cá, Orton. Joga o Orton para dentro do ringue. Zezo dominando a luta, hein? Dominando a luta. Lá vai ele. Foi para a corda. Joelhada. Neckbreaker. Muito bem o Zezo agora. E faz agora o tag com o Seth Rollins. Seth Rollins é o da vez. Ele já teve grandes combates com o Ranger Orton no passado. Vamos ver agora. Seth Rollins vai fazer ali o Falcon Arrow. Nossa. O Ranger Orton levou três Falcon Arrow. Lá vai ali o Seth Rollins. Joelhada para cima do... Ranger Orton. Seth Rollins. E que vai aprontar. Vai fazer um ataque ali no Ranger Orton. Ranger Orton escapa do Seth Rollins. Ranger Orton agora sobe em cima dele e vai enchendo o Seth Rollins de soco. Mas tem que passar a vez logo, hein? Tem que passar a vez logo. Seth Rollins está sem reversal. Vem para essa patada do Seth Rollins. Tem que passar a vez porque está... Morto... O Kevin Hoy saiu. Não deixou fazer o tag. O Kevin Hoy... Não gostou. O Seth Rollins aproveita. Neck Breaker. Mas o que é isso, meus amigos? O Kevin Hoy saiu. Não quis fazer o tag agora. Não sei o que aconteceu ali, não. Zezo... Zezo está ali observando tudo. Seth Rollins... Vai levar o golpe agora do Orton. Leva o Neck Breaker. Agora o Kevin Hoy está ali. Agora o Sini fez o tag, hein? Aquela hora ele saiu. Que meio esquiligeiro. É, vale lembrar que todos eles vão ser adversários no Eliminate Chamber. Então eles podem estar sendo spartos também, né? Kevin Owens. Kevin Owens. Vem agora para essa cambalhota. Lá do lado de fora do ringue, hein? Tentava acertar o Seth Rollins ali. Seth Rollins escapa do Kevin Owens. Vem para essa rasteira agora. Para cima do que? Seth Rollins. Seth Rollins tentava acertar o Kevin Owens de novo. Kevin Owens escapa dele. Kevin Owens tenta acertar o Seth Rollins. Seth Rollins. Seth Rollins. Escapa do Kevin Owens. Vem aqui para o Conor. Faz ali o tag com o Zezo, hein? Fez o tag com o Zezo. O Zezo vai para a corda. Acerta agora o rosto do Kevin Owens. Zezo, não só isso. Foi para a corda de novo. Vem para o Lion Salt. Pode ser, pode ser, pode ser. Um. Dois escapam o Kevin Owens. Uma bela dupla, hein? Uma bela dupla do Zezo. E do Seth Rollins. Lá vem Zezo. Tentava o Flog Splash. Consegue, mas acaba acertando ali. Meio errado, mas acertou. O Randy Orton está ali. Zezo tenta acertar o Randy Orton. Acaba se dando mal, hein? Se deu mal, o Randy Orton reverteu. Mas, enfim. Tem que focar o Kevin Owens agora. Tem que focar o Kevin Owens. Zezo sabe disso. Olha a força do Zezo. Faz ali o Power Bomb. Com o Ponte. Um. Escapa o Kevin Owens. Vai levando ali. Uma baita do Massur, hein? Mas agora o Kevin Owens reverte. Kevin Owens. Escapa ali do Zezo. Olha o Kevin Owens. Vem pro Mortal. O que que é isso? E já vai tentar fechar. Vai tentar fechar. Escapa dele o Zezo. É um prelúdio do Eliminate Chamber isso, hein? Zezo escapa do Kevin Owens de novo. Vai tentar fazer o tag ali. Não. Kevin Owens escapa. Zezo escapa do Kevin Owens. Vem cá, Kevin Owens. Deixa de ser chato, rapaz. E agora sim. Agora consegue fazer o tag com o Seth Rollins. Zezo. Colocou lá em cima o Seth Rollins. Vem pro Diving Elbow. Que belo tag move, hein? Que belo tag move. Seth Rollins. Vai fazer ali o Seth Walker. Ou Skywalker. Um. Dois. Escapa o Kevin Owens. Kevin Owens apanhando bastante agora, hein? Apanhando bastante o Kevin Owens. Escapa agora do Seth Rollins. Kevin Owens. Certa de novo. De novo. Mais uma ajoelhada no Seth Rollins. Kevin Owens. Vai pular em cima. Seth Rollins escapa dele. Faz essa rasteira. Seth Rollins. Não satisfeito. Vai fazer ali mais um golpe. Dessa vez o suplex pra cima do Kevin Owens. Kevin Owens cada vez mais morto, hein? Seth Rollins. Terceira corda. Vem pro Fenex Plash. Mas agora o Kevin Owens reverteu. Agora o Kevin Owens reverteu. E vem pro Running Sainton. Vai tentar acertar o Seth Rollins. Seth Rollins escapa agora do Kevin Owens. Escapou do Kevin Owens. Levantou o QO. Levantou o QO. Seth Rollins faz o rolamento. Não. Vai agora pro Super Chute. Pode ser, pode ser, pode ser. Pra fechar. Um. Dois. Vem o Kevin Owens da kick-out. E o Rangeworth também apareceu pra atrapalhar. Agora acerta o Seth Rollins ali. Seth Rollins. Derruba ali o Rangeworth. Acerta as costas do Kevin Owens. O Kevin Owens reverteu legal agora. Kevin Owens. Colocou o Seth Rollins nos ombros. E faz ali o Neckbreaker. Tá indo bem, tá indo bem. Tá melhorando. Não tem pra quem fazer o tag, hein. Não tem pra quem fazer o tag. O Rangeworth tá caído lá fora. Kevin Owens. Vai preparando ali o finalizador, hein. Vai preparando o finalizador. Kevin Owens. Acerta o Seth Rollins. Joga pra corda. Faz ali o... Powerbomb. Pode ser, pode ser, pode ser. Um. Dois escapam o Seth Rollins. E o Kevin Owens agora viva porque melhorou na luta, né. Melhorou na luta. Kevin Owens. Acerta de novo o Seth Rollins. Kevin Owens. Colocou lá em cima. Seth Rollins. Vai escapar. Vai escapar. E escapa do Kevin Owens. Vem cá, Kevin Owens. Vem cá, Kevin Owens. Não fez o tag logo? Vai tomar golpe agora. Seth Rollins faz o tag ali com o Zezo. Zezo. Vai pra corda. Acerta o Kevin Owens. Vem cá, vem cá, Kevin Owens. Vem cá. Levantou o Kevin Owens. Cold Breaker. Range Wharton. Vem pra dentro. Não. Range Wharton jogado pra fora. Jogado pra fora. O Zezo vai aproveitar agora pra fazer o Curbson no Kevin Owens. O Range Wharton tá jogado. Zezo. Tentava fazer. Arqueio do Kevin Owens. Conseguiu escapar do finalizador do Zezo. Mas acabou se distraindo agora com essa comemoração. Zezo. Missile Dropkick. Vai, vai. Faz o tag. Fez o tag agora com o Seth Rollins. Ele sim pode aproveitar. Ele sim pode aproveitar. É o que vai tentar. O Kevin Owens tá se levantando. Seth Rollins. Seth Rollins. Acerta ali o Kevin Owens. Vai fazer o pedigree, hein? Vai fazer o pedigree. Seth Rollins. Tentar o pedigree. Kevin Owens escapa. Clothesline. Escapou do pedigree. Escapou de dois finalizadores o Kevin Owens, hein? Parecia ser o fim. Escapou de dois finalizadores. O Seth Rollins rola pra fora. Rolou pra fora o arquiteto. Que coisa, hein? Que coisa. Seth Rollins escapa agora ali. Vem cá, Kevin Owens. Vem cá. Seth Rollins joga o Kevin Owens pra corda. Seth Rollins faz o giro pra cima do Kevin Owens. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Tentava o fog splash. Escapa dele o Kevin Owens de novo. Mas o Kevin Owens não faz o tag, hein? Mas não faz o tag. Impressionante. Seth Rollins escapa do Kevin Owens agora. Vai pra contagem. Vai lá na corda o Kevin Owens. Seth Rollins vai fazer ali. Mais um DDT pra cima do Kevin Owens. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Um. Dois. Escapa o Kevin Owens de novo. É impressionante, meus amigos. Impressionante. Seth Rollins joga ali o Kevin Owens pro Conor. Tentava fazer algo. O Kevin Owens escapa dele. Kevin Owens. Kevin Owens. Vai fazer o quê, hein? Opa. Colocou ali na terceira corda. Vai fazer o DDT. E vai preparando o finalizador, hein? O Papa Power Bomb. Zezza, dá um soquinho nele, Zezza. Quase. Consegue, hein? Consegue acertar. Joga pra corda. Faz o Papa Power Bomb pra fechar. Pra fechar. O... Dois escapam, Seth Rollins. E vai preparando mais um, hein? Vai preparando mais um. Será? Conseguiu de novo. Conseguiu de novo. Droga, não recebi o T. E o Papa Power Bomb. Agora pode ser. Pode ser. Um. Dois. E escapa ali, graças ao Zezza. O Zezza salvou o Seth Rollins. E ataca o Kevin Owens de novo. Boa, Zezza. Boa. Consegue atacar o KO. Ataca o Orton também. De preferência. Meu Deus. Que sufoco. Luta já tá cinco estrelas, já. Tá um sufoco. O Kevin Owens. Se levanta mais rápido. Mas tem que fazer o tag logo com o Orton. Tem que fazer logo o tag com o Orton. O Zezza se levanta mais rápido que ele. O Zezza não. O Seth Rollins levanta mais rápido que ele. Faz o neckbreaker no Kevin Owens. O Kevin Owens não faz o tag. É impressionante como é fome o Kevin Owens. Agora o Zezza da vez. Tá mais descansado. Tá mais descansado. Zezza. Vai pôr o Kevin Owens lá em cima. Kevin Owens escapa dele. E vai tentar fechar. Vai tentar fechar. Escapa dele o Zezza. Tá mais descansado o Zezza. Caramba, velho. O Kevin Owens não faz o tag, mano. Ele fica tentando fechar sozinho. Ele vai se dar mal. Ele vai se dar mal. O Kevin Owens escapa do Zezza de novo. Vai fazer ali. Não! Tornado DDT do Zezza. Tornado DDT. Foi pra corda. Lion's out. Vai, vai, vai. Sem parar. Sem parar. Levantou o Kevin Owens. Levantou o Kevin Owens. Vai. Vem pro Coldbreaker. Até o Zezza caiu agora de cansaço. Até ele caiu agora de cansaço. Mas relaxa. Relaxa que o combate tá quase ganho aqui. O Kevin Owens vai se levantando. Não, Kevin Owens. Onde você vai, Kevin Owens? Onde você vai? Vem cá. Zezza. Tentava fazer ali um tag com o Seth Rollins. Seth Rollins faz agora ali uma espécie de cobra clutch. O Kevin Owens fez. Ué, por que eu perdi o meu finalizador? Eu perdi o meu finalizador, velho. Não entendi agora. Vai ali o Kevin Owens tentando fechar no Zezza. O Zezza escapa. E o Seth Rollins nem ia vir ajudar porque tá sem condições, né? Tá sem condições ali físicas. Kevin Owens escapa ali de novo do Zezza. Kevin Owens acerta ali. O Zezza tentava acertar de novo. O Zezza escapa dele. E o Zezza tentava acertar o Kevin Owens. Kevin Owens escapa do Zezza. O Kevin Owens derruba o Zezza. De novo. E o Kevin Owens não faz o tag. Impressionante. Impressionante como o Kevin Owens não faz o tag. Prefere tentar fechar sozinho. E o Zezza consegue agora escapar ali do Kevin Owens. Ih, ferrou. Aperteu errado, velho. Não era pra ter apertado isso. Ferrou. Kevin Owens acerta o golpe nele. Kevin Owens puxa pro meio pra fechar. Aperteu errado. Um, dois e três. Vitória de Kevin Owens e Randy Orton. Caramba, velho. Que luta, que luta. Mas perdemos. Que coisa, hein. Oh, o Kevin Owens não fez o tag e ganhou, velho. O cara é muito OP. É muito OP ali. Mas não deu. Não deu porque... Não consegui reverter. Mas que luta, hein. Que luta, hein. Que vitória de Kevin Owens e Randy Orton. Nesse combate de tags. Dá pra ver, então, que eles estão mais preparados. Mas eliminate chamber é o que conta, né. O Zezza fica esperto, então, com o Kevin Owens e com o Orton. Porque é certo que eles vão dar trabalho lá. E, galera, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Até a próxima. E fui. Sobe lá, garoto. Sobe lá.